Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E esse é um programa que me dá uma alegria muito grande cada vez que eu apresento, porque é um programa de utilidade pública. E a TVE, a nossa querida TVE, de que é uma emissora para fazer esse tipo de programa ou coisa parecida de utilidade pública. Esse programa é feito por vocês, só vocês que fazem o programa. Eu simplesmente faço a leitura das perguntas aqui e os advogados, juízes, procuradores, promotores, todos eles respondem as coisas que eu pergunto por aqui. Então é feito por vocês. E isso me dá uma alegria muito grande. Muito grande também me dá uma alegria em poder abraçar o pessoal da técnica da TVE, que sempre está nos apoiando e permite que esse programa continue no ar, mesmo pela internet. Bem, agora eu vou dar o endereço para vocês, para que vocês façam as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas pelo nosso e-mail, que está aí na tela, o endereço, ou então pelo WhatsApp. Vocês escrevam, vocês façam a pergunta pelo WhatsApp e nos mandem. Então nós vamos juntando aqui e vamos respondendo aos poucos. Tá bem? Se você tiver, você pode assistir também a esse programa ao vivo, na página da TVE ao vivo. Pode entrar no Facebook e podem também, se não quiserem, querem esperar mais um pouquinho, um ou dois dias, vocês já podem assisti-lo no YouTube. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, da resposta que recebeu, você entra amanhã às 8h15, amanhã não, segunda-feira, às 8h15 da manhã, para assistir a reprise do Consumidor em Pauta de hoje. Tá bem? Sempre assim. No outro dia, nós reprisamos o programa. Já falei demais, não quero falar mais, só quero cumprimentar meu convidado de hoje, meu amigo, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Olá, Machado, olá aos amigos da TVE, o pessoal da técnica, boa noite a todos, uma honra, uma satisfação estar de volta aqui no programa. Doutor Luiz Gustavo, a gente sempre começa o programa, tem começado o programa com uma frase que as pessoas nos mandam, com um elogio que as pessoas nos mandam. E quando, eu vou ler, por exemplo, hoje, da dona Inês, que mora em Canoas. Excelente programa o Consumidor em Pauta. Parabéns, assistimos sempre. Aí ela fala em mim aqui, eu vou ler porque está escrito. O Machado é uma pessoa extraordinária, sempre atento às atualidades e aos interesses da população. Dona Inês, muito obrigado, extraordinário são vocês, nossos telespectadores, que ficam aí assistindo o programa Consumidor em Pauta, porque ele é realmente um programa de utilidade pública. É bom saber disso, não é, doutor Luiz Gustavo? Sem dúvida, e eu quero dizer aqui, antes de começar a responder as perguntas, que não são poucas, que eu concordo com a dona Inês, quando ela fala do apresentador do nosso programa, que na data de ontem, completou nada mais, nada menos que 80 anos de vida. Todos os cumprimentos já foram feitos, todas as homenagens, as merecidas homenagens também, mas eu não poderia deixar de agora, aqui, presente no programa Consumidor em Pauta, dizer que a mim é uma felicidade muito grande, indescritível, poder compartilhar essa data contigo, Machado, meu caro Machado, meu grande amigo Machado, que me deu, há algum tempo atrás, a oportunidade de, pela primeira vez, estar aqui na TVE. Chego a me emocionar ao lembrar disso, porque, realmente, tu me estendeste a mão no momento em que eu precisava, em que eu começava na minha carreira de advogado previdenciarista, e eu nunca vou esquecer disso, meu amigo. Então, eu te desejo muita paz, muita saúde, e que Deus nos permita convivermos por muitos e muitos anos ainda, aqui na TVE, e fora da TVE, aonde nós temos uma estreita amizade. Um grande abraço, sinta-se abraçado. Gostaria muito de poder te dar um abraço presencialmente. Mas, enfim, não podemos ainda, mas logo nos será permitido, se Deus quiser. E vocês não concordam comigo plenamente, que eu fiz muito bem em acolher o doutor Luiz Gustavo? É um previdencialista dos melhores que nós temos aqui no Estado, não tenho a menor dúvida, e no Brasil também. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, por todas as coisas que disse, pelos abraços prometidos e não cumpridos, porque nós não podemos, mas vamos nos abraçar ainda, e vamos tomar muito vinho junto ainda. Pode ter certeza absoluta disso. A dona Inês, que mora lá em Canoas, ela também fez um elogio, mas fez uma pergunta também. Ela diz assim, por gentileza, meu marido tem 55 anos de idade e 31 anos de contribuição previdenciária. Ele pode se aposentar? Ou entra em regra, entra em que regra agora? E daí, doutor Luiz Gustavo? Dona Inês, infelizmente, como o seu esposo não contava ainda com no mínimo 33 anos de contribuição, lá na data em que veio a reforma da Previdência, em 2019, o seu esposo não se enquadra na primeira das regras de transição, que é uma regra que estabelece um pedágio de 50%. Em função disso, analisando aqui a idade e o tempo de contribuição do seu esposo, eu poderia lhe dizer que, infelizmente, ele só vai poder se aposentar aos 63 anos de idade. Se ele continuar contribuindo, ele se aposenta com 63 anos de idade. Caso ele não queira mais contribuir, porque ele já tem o tempo mínimo de contribuição necessário, ele pode esperar pela aposentadoria por idade, mas aí vai se aposentar com 65 anos de idade. Então, ele se enquadra nessas duas regras. Aos 63 anos de idade, ele se enquadra numa das regras de transição que estabelece um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava lá em 2019, ou então, ele vai se aposentar por idade aos 65. De qualquer forma, eu aconselho que o seu esposo procure um profissional da área do direito previdenciário para fazer todas as simulações, até para verificar a possibilidade de, quem sabe, aumentar um pouco a contribuição com vistas a ter uma aposentadoria de valor superior. Mas tudo isso deve ser analisado e planejado. A partir da reforma da Previdência, tornou-se imprescindível a quem está próximo da aposentadoria, ou há algum tempo ainda distante, enfim, fazer o planejamento previdenciário e verificar se vale a pena aumentar a contribuição, se dá para reduzir, inclusive, enfim, todas essas questões, elas precisam ser verificadas. Por isso que eu aconselho que o seu esposo prepare a aposentadoria. Procure um profissional habilitado para fazer lá o seu planejamento previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, temos a pergunta aqui do Ayrton, que mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, uma colega minha disse que depois da reforma da Previdência, não é mais necessário pagar 20% ao INSS. Parece que pagando 11% tem os mesmos benefícios. Eu tenho pago 20% do salário mínimo, código 1007, autônomo, e pago para meu filho e para minha filha como autônomos. Eu queria saber se posso fazer o pagamento, baixar o pagamento para 11% e ter os mesmos benefícios. Pode, doutor Luiz Gustavo. Seu Ayrton, o segurado que opta por pagar no plano simplificado, que é assim que se chama essa contribuição de 11%, é um plano simplificado, o segurado pode efetuar o pagamento com uma alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo. No entanto, essa contribuição feita na alíquota reduzida, no plano simplificado, ela somente dará direito a auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade ou aposentadoria por idade. Em outras palavras, o segurado que opta pelo plano simplificado de contribuição, ele abre mão da aposentadoria programada, aposentadoria por tempo de contribuição, e passa a ter direito tão somente à aposentadoria por idade. E, optando por esse plano simplificado, o valor do benefício acaba que, automaticamente, vai acabar muito próximo do salário mínimo, porque esse plano simplificado, ele só permite contribuições no salário mínimo, 11% do salário mínimo. Isso não significa, obviamente, que a aposentadoria vai ficar no salário mínimo, porque o valor do benefício é calculado com base numa média contributiva. Mas é muito comum que aqueles segurados que optem, ou que optam, pela contribuição de 11%, tenham o seu benefício depois lá, fixado no valor do salário mínimo. Então, plano simplificado, 11% de alíquota sobre o salário mínimo dá direito a benefício por incapacidade e também a aposentadoria por idade. Não dá direito a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje chamada de benefício programado. E as pessoas que pagam 20%, doutor Gustavo, existem contribuições de 20% também ou não? Existem. Essa é a regra. O contribuinte individual, o autônomo, ele paga contribuições de 20% sobre um determinado valor que eles escolheram, sobre a sua renda. Se a pessoa recebe lá R$ 1.500 por mês e for um autônomo, vai pagar 20% de R$ 1.500 e terá direito a todos os benefícios colocados à disposição pela Previdência. Agora, aquele segurado que opta pelo plano simplificado, ele pode pagar 11%, mas ao pagar 11%, essas contribuições em 11% não serão computadas para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, apenas aposentadoria por idade. E mais, existe também, nesse plano simplificado, a possibilidade de uma contribuição de 5% sobre o valor do salário mínimo, mas essa contribuição é necessária e muito cuidado, porque ela só se destina a pessoas de baixa renda que tenham como única atividade atividades dolar, que não tenham atividade remunerada. Essas pessoas, elas podem pagar contribuição de 5% sobre o salário mínimo e continuam com direito a benefício por incapacidade e a aposentadoria por idade. Mas aí sim, essa contribuição de 5%, ela é destinada a um campo específico de pessoas, aquelas que não têm renda própria e que trabalham no ambiente da sua casa. Então nós temos contribuições de 5%, nós temos contribuições de 11% e contribuições de 20%. 20% dá direito a todos os benefícios, 11% e 5% apenas aos benefícios por incapacidade e também à aposentadoria por idade. A próxima pergunta é de uma pessoa que não quis se identificar, mora em Novo Hamburgo e pergunta rápido e rasteira, hein, doutor Gustavo, como se diz em São Gabriel. Pode alguém receber só 990 reais de aposentadoria? Pode, doutor Gustavo? Não pode, não pode. Não há benefícios pagos pelo regime geral de previdência social de valor inferior ao salário mínimo. Nem a pensão por morte pode ser de valor inferior ao salário mínimo e muito menos a aposentadoria ou auxílio-doença. Existe um benefício pago pela previdência que é o auxílio-acidente. Ele é popularmente chamado de pecúlio. Esse benefício que é o auxílio-acidente que é destinado àquelas pessoas que sofrem um acidente de qualquer natureza e acabam ficando com alguma limitação na sua capacidade de trabalho, essas pessoas elas têm direito a um benefício. Esse benefício é chamado auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente, esse pode ser de valor inferior ao salário mínimo. No entanto, aposentadoria e pensão por morte não podem ser de valor inferior ao salário mínimo. Tenho aqui a pergunta do senhor João que mora aqui em Sarandí. Fechei os 35 anos agora em março e tenho 51 anos de idade. Após encaminhar os papéis para a aposentadoria, estou trabalhando e recebo em média 2.200 reais. Será que se me aposentar será mais ou menos o mesmo valor do benefício? E daí, doutor Gustavo? Senhor João, eu, obviamente, eu não consigo fazer a simulação do valor da aposentadoria dessa maneira aqui no programa. Mas eu posso lhe dizer que se o senhor tem hoje 35 anos de contribuição, exatos 35 anos, talvez hoje o senhor não tenha condições de se aposentar ainda. O senhor pode se enquadrar numa regra de transição trazida pela reforma da Previdência que estabelece que aquele segurado homem que tinha no mínimo 33 anos de contribuição lá em 2019, ele pode se aposentar hoje desde que cumpra um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava lá em 2019. Se hoje o senhor tem 35, lá na reforma da Previdência o senhor já tinha 33. Então, talvez o senhor tenha que trabalhar um pouquinho mais, contribuir um pouquinho mais para ter direito à aposentadoria. Talvez com 35 anos e meio ou 36 o senhor se aposente. Até aí é a questão do requisito para a aposentadoria. No entanto, seu João, se o senhor se enquadrar nessa regra de transição e eu acredito que é a única que o senhor se enquadra hoje, o valor da sua aposentadoria será calculado com a aplicação do fator previdenciário e o fator previdenciário vai puxar a sua média contributiva para baixo. O senhor terá a média, será feita uma média com as contribuições que o senhor tem desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Vamos imaginar que a sua média contributiva e eu pego a calculadora aqui, vamos imaginar que a sua média contributiva fique nesses 2.200 reais. Considerando que o senhor tem apenas 51 anos de idade, o seu fator previdenciário deve ficar em torno de 0,70. O valor da sua aposentadoria deve ficar em torno de 1.500 reais. Mas veja, isso é apenas uma simulação, como se diz lá em Gaurama, é uma conta feita, uma conta de padaria aqui no papel. Teria que se analisar exatamente, fazer a apuração da média para calcular, mas eu posso lhe garantir que ao se enquadrar nessa regra de transição que o senhor se enquadra, o senhor não vai se aposentar recebendo o mesmo valor que recebe trabalhando. Vai haver uma redução. Por isso, procure um profissional da área para que o profissional faça o cálculo e lhe diga qual é o valor da aposentadoria ou do valor que ficará a sua aposentadoria para que assim o senhor possa decidir se o melhor é se aposentar hoje, continuar contribuindo com vista a uma aposentadoria melhor no futuro, enfim, para que o senhor tenha todos os cenários possíveis, mas é importante fazer esse cálculo antes de requerer a aposentadoria. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o intervalo aqui é bem pequeno mesmo, é só o tempo de tomar um gole d'água, a gente vai e volta. o programa que você está assistindo aqui na TVE é o Consumidor em Pauta e hoje estou falando de direitos previdenciários, coisa que serve para todo mundo, né? Todos nós um dia vamos nos aposentar, a não ser que o cara seja milionário e não queira, mas todos nós vamos nos aposentar porque contribuímos para a Previdência. e eu estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que é para mim, é considerado por mim um dos grandes previdenciaristas aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Gustavo, 51 anos, aquela pergunta anterior ao intervalo, a pessoa de 51 anos é uma pessoa extremamente moça ainda, pode trabalhar mais um pouco, contribuir mais um pouco, se aposentar melhor, não é? Sem dúvida, e é por isso que eu sempre estimulo quem me procura para requerer uma aposentadoria a fazer todas as simulações possíveis, para verificar se realmente vale a pena encaminhar o benefício ou o período de aposentadoria no momento em que a pessoa implementou as condições, porque é importante que as pessoas saibam que a aposentadoria é uma única vez, depois que a pessoa se aposentar, ela pode continuar trabalhando depois da aposentadoria mais 20 ou 30 anos, no entanto, todas as contribuições que foram pagas posteriormente à aposentadoria não poderão ser utilizadas para a revisão do benefício, isso é o que se buscava através da desaposentação, mas o STF já disse que não é possível, então, eu brinco sempre com os meus clientes, a aposentadoria é única, é uma vez só, então preste atenção, porque às vezes o cidadão ele é atendido e tem a aposentadoria concedida e o arrependimento vem depois, porque o cidadão que está aposentado recebendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e continua trabalhando, se ele ficar doente, se ele tiver que se afastar do trabalho, ele não vai ter direito a um auxílio-doença, por exemplo, porque ele já está aposentado e não pode receber aposentadoria e auxílio-doença juntos, então essa decisão de requerer ou não requerer a aposentadoria, quando ainda jovem para fins de aposentadoria, por exemplo, 51 anos, é uma decisão muito importante, que deve ser avaliada sobre todos os aspectos, até mesmo imaginando o seguinte, bom, se eu não me aposentar agora e continuar trabalhando mais 5 ou 10 anos, quem sabe, qual será o valor da minha aposentadoria no futuro? Será que não vale a pena eu investir nessa aposentadoria e me aposentar um pouco mais tarde? hoje a palavra de ordem é planejamento previdenciário. A pergunta do senhor Sérgio, que mora na cidade de Alvorada, é a seguinte, primeiro ele diz parabéns pelo programa, muito obrigado, senhor Sérgio. Minha pergunta é, por que o INSS não aceita o PPP, perfil proficiográfico, previdenciário, pelo sindicato, feito pelo sindicato? Por que, doutor Luiz Gustavo? Bem, o perfil proficiográfico previdenciário, ele é um formulário que deve ser preenchido pela empresa com base num laudo técnico. A empresa tem que ter um laudo técnico e com base nesse laudo técnico que é geral para toda a empresa, preenche o popular PPP, que é destinado a cada trabalhador de forma individualizada. Esse documento, ele deve ser preenchido pela empresa, referindo as condições de trabalho do seu empregado. E esse documento, ele é utilizado para que o período seja reconhecido como tempo de trabalho especial. Quando as empresas fecham, o que que vinha acontecendo muito? O sindicato preenchia um PPP e entregava o segurado. No entanto, e esse já é um entendimento pacificado, não tem valor o perfil profissiográfico previdenciário preenchido pelo sindicato. Pelo simples fato de que o sindicato não tem condições de atestar as condições em que se deu o trabalho. O sindicato não tem o laudo da empresa. Ele não pode, ele não pode ele preencher esse documento porque simplesmente ele não sabe quais eram as condições reais de trabalho. quando a empresa fechou e o trabalhador não tem acesso ao PPP, bom, ele terá problema no INSS. O INSS não vai reconhecer o período como especial. Agora, judicialmente, é possível se utilizar, por exemplo, um PPP de um colega de trabalho, um laudo técnico de uma empresa similar, onde as atividades desenvolvidas eram muito parecidas com aquelas desenvolvidas na empresa onde o segurado trabalhou, ou enfim, judicialmente, existem alternativas. Agora, lá na via administrativa, certamente, o INSS, sem o PPP fornecido pela empresa, o INSS não vai reconhecer esse período como especial. A discussão terá que ser feita em juízo. A próxima pergunta é do senhor Paulo, que mora na cidade de Guaíba. Tenho 25 anos de carteira assinada e 65 anos de idade. Posso me aposentar? Como fica o valor da minha aposentadoria, sendo que meu salário mais recente é de 3 mil reais? E daí, doutor Gustavo? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Posso me aposentar? Sim, pode. Já tenho 65 anos de idade, tenho mais de 15 anos de contribuição, pode se aposentar. qual será o valor da aposentadoria? A aposentadoria, Paulo, ela vai ser calculada de acordo com uma média contributiva. Doutor Gustavo, teve um pequeno probleminha lá e nós vamos, em seguida, a equipe da nossa TVA já está tratando de... Por favor, doutor Gustavo, então, isso, continue. Pois bem, então, Paulo, como eu estava dizendo, sim, tem direito à aposentadoria e o valor do benefício, ele será calculado de acordo com a tua média contributiva, com base nas tuas contribuições desde 94 até o momento da aposentadoria. O NSS vai fazer uma média dessas contribuições e o valor da tua aposentadoria será de 60% dessa média mais 2% a cada ano que ultrapassa os 20 anos de contribuição. Como tu tens 25, o valor da tua aposentadoria será de 70% da média, ok? Tu não vai te aposentar com 100% uma vez que tu tem apenas 25 anos de contribuição. Insisto, como eu fiz nas outras respostas, como eu referi nas outras respostas, procure um profissional habilitado e faça cálculo, faça simulação e entenda quais são as possibilidades que o senhor tem antes de encaminhar a aposentadoria, talvez aumentando um pouquinho a contribuição o senhor tenha uma surpresa muito interessante no valor do benefício, vale a pena fazer a simulação. A pergunta é do senhor Gilberto que mora em Esteio e ele pergunta o seguinte, se uma dona de casa que contribuiu com 11% durante 30 anos pode se aposentar por idade aos 62 anos, pode, doutor Gustavo? Aqui trata do mesmo assunto que nós tratamos ao responder uma pergunta anterior, a contribuição de 11%, plano simplificado, lembram o que eu falei? Que quem paga a contribuição de 11% tem direito a aposentadoria por idade, que é exatamente o caso dessa dona de casa, esse exemplo trazido pelo senhor Gilberto. Se a dona de casa já tem 62 anos, ela tem idade suficiente para se aposentar e se contribuiu com 11% durante 30 anos, precisava só 15, contribuiu 30, já tem direito à aposentadoria por idade. Basta requerer junto ao INSS que essa aposentadoria provavelmente será deferida diretamente na via administrativa, não sendo sequer necessário ajuizamento de ação judicial ou coisa parecida. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui, como sempre, a semana que o senhor aparece aqui no programa, é sempre uma semana de alegria porque as respostas são sempre positivas, tanto o senhor quanto o doutor Dirceu que responde sobre direito previdenciário. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, volte sempre, nós estamos sempre e sempre de portas abertas aqui esperando pelo senhor. Tá bom, doutor Luiz Gustavo? Eu, a sua gentileza. Sim, sim. Eu que agradeço a gentileza e mais uma vez agradeço a técnica da TVE que sempre nos auxilia e nos coloca no ar. Então, um abraço a todos e um bom final de semana. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta e para falar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Legenda por Sônia Ruberti